Olá, tudo bom turminha? Como vocês estão? Professora Cátia Xavier, de volta para mais uma aula de matemática. Sejam todas e todas bem-vindos e bem-vindas. E aí turminha, estão gostando das atividades aqui de matemática. Estou trazendo charadas, brincadeiras e hoje tem uma charada também para a gente resolver aqui, tá? Mas eu não estou sozinha não. Quem vai estar aqui batendo uma bola comigo, um bate-papo, é a professora Sandra Duarte. Seja bem-vinda, professora Sandra. Obrigada, professora Cátia. Um bom dia para todo mundo, que seja um dia super feliz e estou aguardando aqui a aula da professora. Vamos lá. Isso mesmo. Também temos a participação, ó, aqui no cantinho da tela, tornando nossa aula mais inclusiva, nossa intérprete Laysa. Seja bem-vinda, Laysa. E aí turminha, o que vamos ver na aula de hoje? A aula será sobre problemas de adição e subtração. Você é bom em resolver problemas? Você consegue já fazer cálculo mental? É importante, tá? Então, na aula de hoje vamos ver um pouquinho aqui sobre isso. Então, vamos lá, dando um olá aí para vocês, né? E agora vamos para o nosso momento charada. Vamos lá. A professora Sandra está hoje aqui comigo de novo. Vamos ver se essa charada, viu, professora Sandra? Você consegue responder. E quem está em casa, quem é que vai responder primeiro? Conta aí para mim. Eu tenho seis ovos. Quebrei dois, fritei dois, comi dois. Quantos sobraram? Eita, está fácil ou difícil essa charada? Eita, está fácil ou difícil? Quem conhece essa charada? Quem já viu? Professora Sandra conhecia essa? Não. Não. Ela está pensando, já vi que ela está pensando ali na charada. Eu tenho seis ovos. Quebrei dois, fritei dois, comi dois. Quantos sobraram? Pensem aí um pouquinho nessa charada. Não é difícil não, tá? Não é difícil. Quem está nos acompanhando lá pelo YouTube, porque nossas aulas são gravadas, vocês podem responder lá também, que a gente está sempre acompanhando a participação de todos vocês. Estudantes, professores, né? Todos que fazem parte aí das escolas. Então, coloca lá a sua resposta. Professora Sandra, e aí? Tem algum palpite? Tenho. Na verdade, eu fiquei em dúvida. Certo? Oi, eu fiquei em dúvida. Charada é assim mesmo, né? Porque tem umas também que eu não sei não. Eu estou trazendo essas aí que eu conheço. Entendi. Então, por que você usa o tempo? Eu tenho seis ovos. Sim. Então, dá a entender que você tem seis ainda. Certo. Agora, depois você fala, quebrou dois, fritou dois, comeu dois. Pela lógica, sobrou nenhum. Mas como é que você fala no começo que ainda tem? Certo. Então, eu estou na dúvida disso. A pergunta seria só a resposta. Sobraram quantos? Você acha que nenhum, então? Então, eu vou explicar. É, pela lógica da questão ali, não sobrou nenhum, né? Mas ao mesmo tempo você fala que tem seis ovos. Certo. Era para dizer, eu tinha seis ovos. Ah, entendi. Ok. Então, entendendo o seu pensamento. Será que você em casa, que está nos acompanhando, também está pensando dessa forma? Ou pensou diferente? Conta aí. Eu vou explicar, tá? Olha só. Eu tenho seis ovos. Eu quebrei dois, fritei dois, comi dois. Quando a gente vai comer um ovo, né? A gente precisa, por exemplo, quem vai comer o ovo frito? Precisa quebrar, fritar e comer. Então, isso aí é uma etapa só. Isso quer dizer que eu quebrei dois ovos. Esses dois ovos que eu quebrei, eu fritei ele e depois comi esses dois ovos. Então, sobraram quanto? Apenas? Quatro. Quatro. E aí, entendeu a lógica? Vocês acertaram também? É porque dá a entender. Assim, que... Charada é assim, né? Confunde mesmo. Muito bom. E aí, gostaram da charada? Próxima aula vai ter mais, tá certo? Fica acompanhando nossas aulas que vocês vão se divertir bastante aqui com essas charadas e também aprender um pouquinho, né? Você pode até brincar em casa, brincar na escola com essas charadas, tá bom? Mas agora a gente vai falar um pouquinho de resolução de problemas. Vamos pensar. Pensa aí comigo, tá? Qual operação resolveria esse problema? Comprei... Também fala de ovos, ó. Comprei 16 ovos. Usei alguns para fazer um bolo e sobraram 11. Quantos ovos usei no bolo? Comprei 16 ovos, usei alguns para fazer o bolo e sobraram 11. Quantos ovos usei no bolo? E aí, esse problema, ele tá trazendo, né? A quantidade total de ovos que você tem e tá trazendo a quantidade final. O que é que tá faltando ali? Tá faltando a gente saber quantos ovos foram utilizados. Se eu tenho a quantidade total e eu tenho a quantidade final, o que é que eu tenho que fazer? Já dei uma dica boa, ficou fácil. Será que eu vou fazer ali 16 mais 11 igual a 27? 16 menos 11 igual a 5? Ou 16 menos 11 igual a 6? Qual operação você precisa realizar para resolver esse problema? Eu vou logo dizer aqui, ó. Se você tem 16 ovos e acha que vai realizar uma adição, percebam que o resultado já tá passando da quantidade de ovos que você tem. Então, não pode, né? Ficar difícil ser 16 mais 11. A gente não pode seguir esse raciocínio. Mas o que é que a gente pode fazer? Eu tenho o total, tenho a quantidade final, né? Dos ovos que sobraram. Eu vou fazer o que aí? Uma subtração, né? E essa diferença vai me dar exatamente quantos ovos foram usados. Então, como resposta, eu vou ter 16 menos 11, que é igual a 5. Conseguiram entender aí o raciocínio? Todo mundo acompanhou direitinho? Chegou esse resultado. Mas se você pensou em outra estratégia, conta aí pra gente no chat como você pensou, tá bom? Que a gente tá acompanhando lá também no YouTube. Depois desse esquenta, agora a gente vai resolver mais alguns problemas. E eu vou trazer algumas estratégias de como você pode resolver. Você também, né? Pode aproveitar essas e também resolver da forma que você já tá acostumado a resolver. Então, é importante a gente conhecer algumas estratégias pra poder facilitar aí na hora da resolução. Então, vamos lá. Primeiro probleminha aí pra vocês. Ana confecciona pulseiras com a sua irmã. Com a sua irmã Sara. Ana fez 44 pulseiras e Sara 32 pulseiras. A mais. Quantas pulseiras Sara fez? Eu vou ler de novo o problema pra não ficar confuso. Ana confecciona pulseiras com a sua irmã Sara. Ana fez 44 pulseiras e Sara 32 pulseiras a mais do que ela. Quantas pulseiras? Quantas pulseiras Sara fez? E aí, conseguiram entender? O problema tá querendo saber quantas pulseiras Sara fez. Aí você vai dizer, ah professora. Sara fez 32 pulseiras. Mas não é isso que o problema tá dizendo. O problema diz que Sara fez 32 pulseiras a mais. Esse a mais é em relação à quantidade de Ana. Se Ana fez 44 pulseiras e Sara fez 32 pulseiras a mais. O que é que a gente tem que fazer? Já conseguiram resolver aí? Vamos lá. O que é que a gente vai fazer? A gente tem que pegar a quantidade de pulseiras de Ana e adicionar esses 32 a mais. Porque se ela fez a mais do que essa quantidade, eu tenho que juntar tudo. E aí, quando a gente vai fazer essa operação, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Você que tá aí no terceiro ano, já consegue fazer essa continha, né? Como é o resultado? Todo mundo chegou aí? 76. Então, Sara fez 76 pulseiras. Essa é uma forma de resolver esse problema, né? Através do algoritmo, armando ali a continha, utilizando o sinal da adição. E agora eu vou trazer outro probleminha pra vocês, tá certo? Mariana precisava de 58 reais para comprar um tênis escolar. Ela tinha 24 reais no cofrinho e seu pai lhe deu o que precisava. Mariana ganhou quantos reais do seu pai? Eita, e aí? Pensa aí, estudante, como é que a gente resolve esse problema? Ela precisava de 58 reais, mas ela só tinha 24 reais. Só que o seu pai ali acabou, né, completando esse dinheiro que ela precisava. A pergunta é, quanto o pai dela deu a ela? E aí? Quanto ela ganhou do seu pai? Ficou fácil. Vocês conseguiram entender o problema? Ela tem 24 reais, mas o tênis custa 58. O que é que ela precisa fazer, né? Ela vai precisar de alguma quantidade aí, pra aumentar esse valor dela e chegar em 58. Como é que a gente vai saber quanto o pai dela deu a ela? Fazendo essa diferença. Pegando o total e subtraindo dos 24. E assim a gente consegue fazer essa diferença. Só que eu vou mostrar a vocês através da decomposição. Vocês já trabalharam decomposição nas operações? Olha só como é que a gente faz. O 58, né? 50 mais 8. Então, eu vou pegar aqui, ó. 50 e colocar o 8 aqui. 24, né? 20 mais 4. Então, eu vou colocar a dezena de um lado, unidade do outro. E agora eu vou fazer a subtração, ó. 50 menos 20, eu tenho 30. 8 menos 4, vai dar 4. Depois eu faço o quê? Junto o resultado e assim eu tenho a quantidade de dinheiro que o pai dela deu. Então, Mariana ganhou quanto? 34 reais do seu pai. E aí, vocês gostaram de responder através da decomposição? Professora Sandra, você acha fácil essa forma? Ajuda? Eu acho que ajuda bastante, né? Se você... Agora tem que saber direitinho decompor os numerais, né? Isso. Para não causar confusão na hora que você vai fazer. Isso mesmo. Então, às vezes fica tranquilo. Fica tranquilo, né? Muito legal. É uma sugestão para vocês aí, né? Quando forem resolver, se está difícil. Então, decompõe os números que vai te ajudar bastante. Vamos para mais um probleminha. Carlos e João estão discutindo quem é o mais alto. Carlos, ele mede 134 centímetros de altura e João, 144 centímetros. Quem é mais alto? Quantos centímetros a mais? Um é mais alto que o outro. Então, tem duas perguntas nesse problema, tá? Vocês precisam responder as duas. A primeira é bem fácil, né? Quem é mais alto? Carlos ou João? Se você olhar aí na fita métrica, já dá para perceber quem é mais alto, né? Porque a fita ali está ajudando. Então, a gente tem que João é o mais alto. Só que agora o problema está querendo saber a diferença dos dois. João é mais alto quantos centímetros? Então, essa é a diferença quanto a mais João é mais alto em relação a Carlos. Então, a gente aí, mais uma vez, vai fazer uma operação de subtração. Porque a gente quer saber a diferença, né? Do tamanho dos dois. Nessa diferença, a gente usa a operação da subtração. E aí, ficou fácil, né? De 144, você tira 134. A diferença é de quanto? 10 centímetros. Então, João tem 10 centímetros a mais. Conseguiram entender aí? Quando está se perguntando a diferença, a gente faz aí uma subtração para achar a resposta. Conseguiram entender? Vamos para mais uma, né? Que nossa aula está chegando ao fim. E eu vou trazer esse outro probleminha aí para a gente resolver. Tá bom? Carolina comprou 55 brigadeiros para a festa de aniversário da sua filha. Depois, ela voltou à padaria e comprou 32 bem casados e 40 doces de morango. Quantos doces Carolina comprou para a festa? Esse problema está fácil. A gente precisa fazer o quê? Entender as informações que ele está trazendo. Ela tinha a quantidade ali de brigadeiros. Depois, ela foi à padaria, comprou mais brigadeiros de morango. Docinhos de morango, né? E também bem casados. Se a gente quer saber quantos doces ela comprou, o que é que tem que se fazer? Juntar todas essas quantidades. Essa é a compreensão aí para esse problema. Se está querendo saber quantos doces ela comprou, é só você juntar todos eles. E assim você vai chegar ao resultado. Então, arma aí a continha. Ou faz através da decomposição. E você vai chegar ao seguinte resultado. 127 doces. Foi o que Carolina comprou. Lembrando que todo problema tem que ter uma resposta. Você realiza o cálculo, né? E depois escreve lá a resposta. Carolina comprou 127 doces. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Vou ficando por aqui. E a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau. Muito obrigada. Vem, professora Sandra. Obrigada, Laysa. E até amanhã. Tchau, tchau.